O vídeo de um motoboy sendo humilhado dentro de um condomínio de luxo ganhou a internet hoje e deixou muita gente revoltada também, viu? Ele esteve, ele estava lá nesse condomínio pra fazer uma entrega, inclusive, pra esse homem que aparece aí de azul, ó. Só que ele acabou sendo humilhado. Quem vai entrar comigo com esse assunto é a Débora, né, Sarah? Vamos lá, Débora, vamos falar desse assunto que revolta mesmo, né? Revoltante, Natália. Gente, esse tema viralizou. Você abre as redes sociais, muita gente compartilhou esse vídeo, que causa realmente indignação. Pra você ver a prepotência desse homem de azul, quanta soberba, né? Quanta arrogância, uma humilhação gratuita contra um trabalhador, um ódio por esse rapaz estar ali cumprindo o trabalho dele. E parece que essa origem da ocorrência, que aconteceu em Valinho, em São Paulo, começou porque esse entregador de aplicativo, ele chegou a comentar com o cliente que outros entregadores não estavam satisfeitos com a maneira hostil que ele os recebia. O tratamento, realmente, assim, de uma pessoa que é racista, inclusive, porque nós vamos ver trechos do vídeo, em que ele passa os dedos sobre o braço e fala, está com inveja da minha coisa, tem inveja desse luxo, desse apartamento, desse condomínio, na verdade, de luxo que eu moro. Você é um analfabeto, você não tem nada, não vai ter nada. Enfim, palavras de humilhação muito grande. Nós vamos conversar sobre essa temática com a Bruna Tomazetti, ela é psicóloga. Bruna, boa noite, muito obrigada por vir. É muito triste a gente ver seres humanos que deveriam se respeitar igualmente, mas adotarem essa diferença por se acharem superiores por conta de dinheiro ou morar num lugar mais caro. É um absurdo, né? Além de um absurdo, o que a gente percebe claramente nesse tipo de comportamento? São pessoas que têm um nível de falta de educação, que, assim, realmente a gente fica indignado em ver comportamentos. E parece que no Brasil está ficando normal ter aversão a valores, né, Débora? Então, a gente fica muito triste em assistir comportamentos tão atípicos, porque isso não é normal. Uma pessoa, o outro está trabalhando e ser humilhado, né? Essa situação ficou muito enorme para todos nós que estamos assistindo, porque às vezes faltam até palavras para decifrar um comportamento tão inadequado quanto esse senhor. E o que mais me chamou atenção nesse vídeo é quando o próprio motoboy pergunta foi seu pai que te deu essa casa? Eu achei o máximo, porque colocou ele no lugar dele. Porque uma pessoa que trabalha, uma pessoa que corre atrás, que luta, ela vai respeitar desde o porteiro, quem limpa a casa, seus diretores. Enfim, é um comportamento realmente muito inadequado. Olha, você acabou de falar da educação. É interessante a gente tentar, como psicóloga, saber dessa origem. Indifere de classe social, óbvio, mas o que a gente poderia analisar no comportamento desse homem? A postura dele, avante, recua. Para ele ter essa falta de educação, o que falta? É uma base, é lá atrás? Primeiramente, uma pessoa, um homem de verdade não se portaria dessa maneira. Eu costumo dizer que uma pessoa, às vezes muito machucada afetivamente, tem comportamentos irracionais e dessa maneira muito infantilizada, né? Que não dá conta de lidar com o processo de frustração. Então, toda pessoa muito magoada ou machucada pela vida, psicologicamente dizendo, tem comportamentos, assim, atípicos, ácidos, que você olha e você fica, assim, de uma situação inadmissível quem olha. A gente fica tão triste, porque já é o segundo caso, no tempo de menos de 30 dias, no Brasil, a gente vê essa falta de educação. E eu fico pensando, se esse senhor tem filhos ou os pais desse senhor, será que todo mundo se trata assim dentro da casa? Faz pensar muito, né? Uma reflexão. Eu não sei se a gente tem trechos do áudio desse vídeo, mas comentando isso que você falou da falta de educação no Brasil, existe um antropólogo chamado Roberto da Mata que fala sobre, você sabe com quem está falando, esse jeitinho do brasileiro achar que pelo sobrenome, pela posição política, social, ele se vale sobre alguém e que gera as famosas carteiradas. E esse ódio, discurso de, por você ser pobre, você não tem a mesma hierarquia que eu. Como combater isso, Bruno? Excelente colocação e eu vejo assim, quando as pessoas têm algum tipo de princípio, né? Ou seja, aquilo que norteia os valores de vida, aquelas pessoas que conseguem olhar para o outro como o outro, não que a gente seja diferente, porque eu sou outra pessoa, não por pilares, como a questão do poder, da autoridade, da conta bancária, da beleza. Isso começa dentro de casa. Por isso que eu acho muito bacana os programas da Record, que a gente pode trazer esse nível de informação. Isso começa no seio familiar, na intimidade, no círculo íntimo da família, quando começa ali, o que a gente tem falado muito, das famílias de risco. Família de risco é isso, eu começo a maltratar, tirar a autoridade dos outros. Eu vejo hoje crianças sendo responsáveis pela educação dos pais. Nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande e esse tipo de cenário que a gente traz aqui é exatamente o fim de um processo, que pode acabar em morte em uma situação como essa. Então, o que a gente chama atenção é educação, respeito, humildade, faz parte de qualquer ser humano e classe. Então, eu acho que isso é muito sofisticado viver dessa maneira. Obrigada, Bruna. A gente, só para, não sei se para a gente concluir, tem como botar só um trechinho do áudio, do vídeo, para quem ainda não assistiu, tem todas as redes sociais, só para vocês verem o tamanho da brutalidade, da prepotência desse homem. O que é o bicho? Isso aí mesmo, põe a minha interação, isso que eu também estou aqui no cheiro. Eu estou aqui no meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui? Deixa eu falar. Aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. Com você lá para frente, eu não chego. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer um novo dia? O vídeo é longo, estão aí nas redes sociais, a gente mostrou apenas um trecho desse absurdo que nos revolta. Esse homem foi indiciado criminalmente por injúria, de ofender a honra, a moral, a dignidade de uma pessoa. Então ele vai responder criminalmente, isso é crime.